Boa noite, senhor presidente, todos que compõem a mesa, vereadores, vereadoras, público aqui presente, público que nos acompanha pelas redes sociais, colaboradores da casa. Na semana eu estive presente na festa da padroeira Nossa Senhora de Fátima. Eu quero parabenizar o padre William e toda a comunidade por conta desse festejo que foi muito bom para arrecadar fundos para a reforma da própria igreja. E foram três semanas de festa, almoço, jantares, e teve bastante movimentação do público nesta festa. Uma festa gostosa, comida é vendida a preço justo, todo mundo se divertiu, passou umas horas boas, e ajudando também nessa reforma da igreja. Também a própria paróquia Nossa Senhora de Fátima fez também doações para o pessoal do Rio Grande do Sul, já foi muitos mantimentos arrecadados pela paróquia, e já está uma outra coleta, já está sendo feita também, para ser levado para lá, para ajudar o povo lá, e foi essa tragédia aí que aconteceu. Então, parabenizar o padre William por mais esse evento, tanto na parte social, tanto na parte religiosa, muito bom para a nossa cidade, muito movimento aqui para a região da Fátima. Também, na semana passada, estive na praça, em frente à Igreja Nossa Senhora de Fátima, com o prefeito Vitão, acompanhando a obra da revitalização da mesma, já está na parte final, estava acontecendo o plantio de flores, já está começando a fazer a parte de iluminação, enfim, já está quase pronta essa praça, vai ficar muito boa, e vai fortalecer muito a comunidade que por ali moram, porque vai ficar um espaço, tem também brinquedos para as crianças, os bancos, muito bom. É um motivo de incentivar toda a comunidade lá da Vila Fátima. Em breve já vai estar sendo concluído mais essa obra. E também eu agradeço o prefeito por conduzir essa obra, e por outras também que estão sendo concluídas, que, por sinal, várias obras estão sendo concluídas, e já serão entregues em breve para a nossa população. Eu fui procurado por alguns fiéis da Igreja Testemunha de Jeová, eles pediram na Igreja Central, no cruzamento da Rua Tiradentes, com a Avenida José Aniquino, onde é a sede da igreja, um sarjetão, solicitando um sarjetão, até eu tirei algumas fotos, estive por lá, para muita água ali, e essa água acaba com mau cheiro, com odor, e incomodando as pessoas que por ali circulam. É bem ali ao lado do posto São Chiquito. Então, a gente fazendo uma indicação, protocolar uma indicação nesta casa para que seja feito um sarjetão. Eu acredito que um sarjetão, ou talvez um Y, já resolva essa situação aí. Porque o asfalto é um pouco mais alto do que a calçada, mas tem uma parte ali que é mais rasa, e eu acho que dá certo ali. É questão do pessoal de obras dar uma verificada e ver o que é viável fazer. Mas está bem feio ali, bem feio, precisa ser feito. E eu já pedi também, já conversei, fora a indicação que a gente está protocolando nesta casa, também eu já conversei com o secretário de obras, ele já vai tomar providências, para poder amenizar esse problema aí, para ficar mais confortável, principalmente para os fiéis ali da igreja. Também na rua Francisco Flório, esquina com a rua Amazonas, no bairro Jardim Primavera, também é o mesmo caso, é sarjetão. Lá eu já fiz uma indicação aqui na casa, e já está na programação. Segundo o secretário de obras, já foram feitas alguns sarjetões, foram projetados inúmeros de sarjetões, e já foram feitos alguns. Agora já vai ser feito mais um pedido, segundo o secretário, para poder fazer em outros locais. Então foi feita a licitação, acho que foram feitos 13 sarjetões na cidade, se eu não me engano, e agora já vai fazer um outro pedido, para mais, para suprir os outros bairros também, que vários bairros já foram supridos através dos sarjetões. E também que nós conversamos aqui, vários vereadores comentaram aqui, na sessão passada, sobre a CPFL. É também um pedido antigo que a gente vem fazendo, no bairro Bianchi, atrás da igreja ali do Bianchi, São José Operário, é um breu só ali. Então precisava ser feito, inclusive tem um poste, mas não tem iluminação. e aí precisava ser feita essa iluminação. E eu até conversando aí, fazer um ofício da casa, para solicitar com a CPFL essa iluminação, porque à noite ali não dá para ver nada. Fica inseguro e difícil o acesso de quem mora por ali. E finalizando, eu também quero agradecer o Júlio Capóstolo, da Defesa Civil, o Sérgio Serrano, do Meio Ambiente, que sempre estão de frente com as situações, com os problemas, e colocam a mão na massa. Além deles atenderem o pedido meu, eu acredito que de outros vereadores também, eles colocam a mão na massa. Vai fazer o que tem que ser feito. E também todos os colaboradores que estão com ele. Por hoje é só. Uma boa noite e uma ótima semana a todos.